Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga, você que tá na cidade, no campo, seja muito bem-vindo ao Agro Record deste domingo. Hoje é dia 19 de junho de 2022, que bom ter a sua companhia hoje, viu? Confere só o que a gente preparou no Agro pra você. A produção de pestilizante natural em Montes Claros de Goiás. As vantagens do produto, que é uma opção mais barata e alternativa para diminuir dependência dos adubos importados. É grande a procura pelos alimentos mais usados nos pratos típicos das festas juninas. O campeão de venda, sabe o que é? Ele aí, o milho. E uma cozinheira vai mostrar os segredos para preparar uma deliciosa pamonha doce assada. O Prêmio CNA Brasil Artesanal escolhe os cinco melhores queijos do país. E a boa pedida para o almoço deste domingo, gente, sabe o que é? Galinhada com pequi. E claro, quando tem comida, tem moda de viola, né? Hoje é com a dupla Darli e Darleno. É modão para animar o seu domingo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Vem com a gente. E a nossa primeira reportagem é sobre o festilizante natural. O projeto começou a produzir este ano o KMC, que é extraído da região de Montes Claros de Goiás e é rico em potássio. O produto tem muitas vantagens comparado com os importados, que atualmente são usados em larga escala no Brasil, mas estão com preço, olha, lá em cima. Gente, eu fiz essa matéria, então vem acompanhar aqui comigo. O Brasil importa de 85% a 95% dos festilizantes, uma vez que a produção nacional do produto corresponde a apenas 3,9% do total comercializado. Mas essa realidade está mudando com a exploração de jazidas, como a primeira do centro-oeste de potássio natural. Aí você pode se perguntar, mas qual a diferença entre o festilizante natural para o químico que é importado pelo país? São várias diferenças, ou melhor, qualidades que o natural tem. Ele é pouco solúvel em água, então colocado no solo ele vai sofrer uma decomposição lenta, progressiva, se decompondo e liberando o potássio, o potássio contido. Ele tem um teor de 10%, é um teor importante para um fertilizante dessa natureza. Ele vai liberando, então, gradualmente, de tal forma que ele acompanha, está disponível para a planta durante todo o ciclo vegetativo dela. Desde o plantio até a produção da soja, propriamente dito. Então, ao contrário do Caceli, que ele é lixiviado em grande parte, quase mais de 90% lixiviado. O nosso permanece no solo e não só isso, ele se decompondo ao longo dos próximos cultivos. O mineral, que ganhou o nome de KMC Potássio de Montes Claros, começou a ser produzido este ano. Mas o projeto e instalação começaram a ser feitos há cinco anos atrás. Até o momento, foram investidos 15 milhões no empreendimento e gerados mais de 40 empregos diretos. Nosso fertilizante, o KMC, chegou numa hora, assim, propícia, que visa não atender toda a demanda, porque, naturalmente, nós vamos continuar dependendo ainda do químico, porque isso é um processo progressivo, né? Progressivo. Você tem uma ideia, em 2010, em 2010, tinham no Brasil, eram cultivados com esses fertilizantes naturais, mais de 13 mil hectares. Hoje, nós estamos em 2022, segundo a Embrapa, são cerca de 5 milhões de hectares que estão sendo cultivados. Isso aí já dá uma amostra da importância desse fertilizante natural. Pois bem, nós pretendemos realmente triplicar nossa produção, porque nós estamos antevendo uma demanda muito grande e nós temos essa responsabilidade, né? As máquinas em Montes Claros de Goiás extraem dessa rocha, que é composta de potássio e silício, o fertilizante natural. Depois de moída, fica dessa forma, que é comercializada tanto para o produtor final, quanto para distribuidoras. A produção agrícola, em média, precisa de uma tonelada por hectare de fertilizante natural, que custa 328 reais, enquanto o fertilizante químico, cloreto de potássio importado, custa 6 mil reais. Esse produtor de pameria aqui no estado já usa o fertilizante natural e já conseguiu uma boa produtividade com preço reduzido. Nós iniciamos os testes com os remuneradores pó de rocha no ano de 2015, fazendo a substituição dos fertilizantes solúveis. Nesse 2015, nós observamos que manteve a produtividade e com um custo mais baixo que os fertilizantes. E o local escolhido para Jaziga é estratégico, Montes Claros de Goiás, próximo à divisa do estado com outros dois grandes estados agrícolas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São beneficiados com três eixos rodoviários. Nós estamos às margens da BR-070, que é uma rodovia leste-oeste, que atravessa Goiás e o sul do Mato Grosso. E junto ali nós temos a BR-158, que passa para o Barra do Gás, que é norte-sul, que sai de Jataína e vai lá para o nordeste do Mato Grosso, que é próximo ali nosso. E mais à frente nós temos, cortando também a BR-70, nós temos a BR-163, que sai do Mato Grosso do Sul e vai até o norte de Goiás, chegando lá naquele norte produtor como Sorriso e etc. E quando a gente está falando de fertilizante natural, a gente está falando de um produto que não agride o meio ambiente. É aquele produto que quando ele é colocado no solo, ele vai manter as bactérias boas e as bactérias ruins também, ou seja, aquele solo, ele sempre vai ser fértil. Por isso a importância de você cada vez mais substituir o que é artificial pelo que é natural. Tomara que tenham mais produções desse tipo aqui no país. Gente, olha só essa história. Você vai conhecer agora a história do José Wilker. Depois de sofrer um acidente muito grave, viver um milagre, ele se recupera com a ajuda dos cavalos. Agora o jovem se prepara para disputar um campeonato de adestramento para equestre. No dia 7 de julho de 2018, o José Wilker sofreu um grave acidente de moto, um mês de internação e um ano de tratamento intensivo. Mas isso tudo ficou no passado. Depois do acidente, ele começou a fazer ecoterapia, um tratamento que ajuda no desenvolvimento. Foi aí que José Wilker descobriu um sentido na vida. começou a treinar para ser classificado como atleta de adestramento para equestre. E ele conseguiu. Ele vai ser o primeiro jataiense a disputar um campeonato de adestramento para equestre em Brasília. Com o apoio do Senar, estamos desenvolvendo esses atletas de Goiás para a gente ter mais pessoas para competir. E aí a gente já está no ramo, está no caminho da ecoterapia de descobrir esses atletas. O Zé foi classificado no grau 3 de para equestre. E para se sair bem no campeonato que vai disputar em Brasília, ele vai ter que executar algumas figuras dentro de uma pista de 20 por 40. Mas o mais importante é a sintonia dele com o animal. Tudo no começo não é fácil, né? Mas conforme o tempo você vai ganhar maturidade com o cavalo e tal, isso aí vai ajudando você a aprender mais as figuras e tal. E assim, não é fácil, mas conforme o tempo vai passando vai ajudando a melhorar. O José Wilker aqui desenvolve algumas figuras, né? Que é da prática da modalidade do adestramento, que é, por exemplo, figura de círculo, diagonal. E tem que fazer isso com perfeição, que os juízes vão avaliar a perfeição dos movimentos e a conexão que tem o cavaleiro com o cavalo. José encontrou um novo sentido na vida e quer construir uma carreira a partir de agora. Isso agora é minha carreira, né? Posso dizer assim, que agora isso é minha carreira. E eu quero mexer com isso e sempre foi meu sonho, porque eu sempre gostei de mexer com esses animais, sabe? Então, isso é uma coisa muito legal de fazer. Isso já está até meio organizado, já tem o cavalo lá, só que isso tudo tem um custo, né? Aí tem o deslocamento, a gente levar o José Wilker lá para Brasília, a gente vai hospedar lá, porque tem que ir uns dias antes. Até a gente pede, quem se sensibilizar com a história do Zé e quiser estar contribuindo com ele, patrocinando ou apadrinhando ele, ajudando. Esse é só mais um desafio que José vai ter que enfrentar na vida. Mas ele é bom nisso, o que mostra a sua determinação. Zé, que história bonita, você é um resiliente, tá? Muito sucesso para você. Você viu que trabalho bonito com os cavalos, com os animais, a importância desse trabalho? E olha, se você puder ajudar o José Wilker, tem aqui na tela o pix dele, que é o e-mail, josewilkerqueiroz4, arroba gmail.com. Tira uma fotinho aí da nossa tela, se você puder ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente sabe quando uma família sofre um baque desse, né? Um acidente, tudo se transforma, a vida se transforma. O feijão é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. O que pouca gente sabe é que os índices, gente, de agrotóxicos estão acima do limite permitido para a saúde. Mas não é para deixar o feijãozinho de lado, não, viu? Tem um jeito muito simples de descontaminar. Vamos acompanhar. O preço está nas alturas, mas não falta feijão na casa da dona Maria, moradora da Zona Norte de São Paulo. E a família adora o tempero dela. A gente come feijão todo dia, almoço e janta. Mas um estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aponta que a quantidade de agrotóxico no feijão brasileiro está acima do permitido. Esse levantamento aponta que 89% das amostras de feijão de corda e 32% de feijão comum coletadas lá em 2019 estavam com índice acima do permitido. Em 2020, os feijões continuaram com problemas. 77% das amostras do feijão de corda e 37% do feijão comum apresentaram índices de agrotóxicos fora do padrão. Ferver um pouco a água com o feijão e uma colher de sopa de bicarbonato de soja para meio litro de água. De 5 a 10 minutos. E depois joga essa água fora e segue cozinhando. A pesquisa analisou ao todo 37 produtos, entre 2019 e 2020. Além do feijão, o pimentão e o morango também apresentaram altos índices de resíduos de agrotóxicos. É difícil, né? Eu acho que tem que identificar onde está, por que está esse aumento de agrotóxicos nos alimentos. É o que perguntamos para a especialista. Como diminuir o nível de agrotóxico nas plantações de feijão sem prejudicar a safra? Seria respeitar, claro, o agrotóxico destinado para aquela determinada cultura, empregar o mínimo de agrotóxico possível. Eles são jateados, borrifados nos alimentos e são secos ao ar livre. E dali, então, são retirados e embalados. A longo prazo, o consumo de agrotóxicos acima do permitido pode causar doenças como o câncer. E a substância está presente em praticamente todos os alimentos. Então, para amenizar os riscos, é só usar o bicarbonato de sódio nas frutas, verduras e legumes. Na hora de lavar ou deixar de molho. E pode comer feijão sim, viu? Não precisa parar de comer feijão. Temos, inclusive, que comer feijão. Feijão contém ferro. É essencial para a nossa saúde. É essencial para manter os nossos glóbulos vermelhos, né? O nosso sangue sem anemia, sem nenhuma deficiência. O agrotóxico precisa diminuir. Mas o sabor do feijão que a dona Maria prepara só aumenta. Vamos experimentar. É, experimento. Tá quente, hein? Tá quente, mas tá bom. Tá bom. É, e sem agrotóxico fica melhor ainda. Melhor ainda, né? Ai, gente, um feijãozinho quentinho desse jeito é bom demais, né? Olha, chegou a hora do nosso quadro Cenar Goiás, do Campo à Cidade. E o Cenar Goiás está com inscrições abertas para os cursos técnicos em agronegócios ou tecnia e fruticultura, todos de graça. É uma ótima oportunidade, né, gente? Para quem procura qualificação com boa aceitação no mercado de trabalho. Vamos saber quantas vagas são oferecidas e os polos disponíveis agora com a Mara Lima, que é gerente de educação formal do Cenar Goiás. Bem-vinda, Mara. Obrigada, Nayara. Pois é, temos aí mais oportunidades de formação técnica pelo Cenar. Nós estamos aí com três cursos importantes, tá, para o Estado, que é o curso de agronegócio, com 50 vagas para o município de Rio Verde. Temos também o curso técnico em fruticultura, com 30 vagas disponíveis para o município de Cristalina e o curso técnico em zootecnia, né, com 30 vagas cada um disponível para Nápoles e Goiânia. Essas vagas são para o curso técnico à distância. Só que o curso técnico, ele tem um percentual à distância, mas também tem as aulas presenciais. E os cursos são para quem tem ensino médio, mas eu tenho certeza que eles têm ajudado muita gente a entrar no mercado de trabalho, né, Mara? Olha, Nayara, sem dúvida, porque a gente tem percebido que a cada dia cresce a necessidade, né, de ter pessoas mais bem preparadas tecnicamente para atuar nesses setores. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fruticultura, né, a gente sabe que Goiás, né, o próprio Brasil é o terceiro maior produtor, né, mundial de frutas. E Goiás está aí na décima posição, né, nesse ranking de produção. Então, é um mercado muito promissor, assim como zootecnia, né, que temos também no Brasil. Goiás é o segundo maior rebanho, né, do país. Então, também se procura muitas pessoas preparadas para atuar nisso. Sem contar o próprio curso técnico em agronegócio, que abrange mais uma perspectiva de gestão, né, abrangendo um pouco de todas as cadeias produtivas, trazendo uma visão geral. Então, sem dúvida, é o momento, é o momento de se aperfeiçoar, ou é o momento de até mesmo entrar do ramo aí da agropecuária com esses cursos técnicos. Que legal! Então, vamos falar das inscrições, até quando que elas vão e onde que elas podem ser feitas, Mara? Olha, quem tiver interesse é acessar o site do etec.senar, barra processo seletivo, está aí na tela. Lá, clicou, você vai ter acesso a todas as informações. Carga horária, onde são os polos, matriz curricular, com o que vai ser estudado. Então, é o momento de conhecer bem o curso, é entrar nesse site e fazer a inscrição para não perder a oportunidade. Até o dia 29 de junho. Tá certo, Mara, obrigada pelas informações. Viu o recado, né? Agarra oportunidade, gente. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho do Agro Record é muito rápido, você já sabe. Daqui a pouquinho, vão falar da corrida por produtos usados nos pratos típicos das festas juninas. São boas essas festas, né, gente? Olha só, uma cozinheira vai contar os segredos para preparar uma pamonha assada doce, bem cremosa. Hum, viu? É de encher os olhos e dar água na boca. A gente já volta para te contar mais e te ensinar essa receita. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Olha só, a gente está na época dos chamados arraiá, que tem dança, tem muita comida boa, se tem, né, gente? E nesse período, aumenta muito a procura pelos alimentos mais consumidos nas festas juninas. O milho é o campeão de vendas. No mercado do produtor, em Anápolis, o milho que chega não é suficiente para atender a demanda. O Léo Gonçalves conta para a gente. Desde o início de junho, o movimento aumentou no mercado do produtor, também conhecido como o Seasa de Anápolis. As vendas de alguns alimentos registraram acréscimo de 30% em junho. Nessa época, se aproximando das festas juninas, esses itens como a mandioca, batata doce e o milho, eles, a sua procura sobe em cerca de 30%. Este depósito está com o estoque reforçado com alimentos típicos desta época do ano. A cenoura, que é ingrediente de bolo, está em torno de R$ 50,00 a caixa de 25 kg. A batata doce está R$ 40,00 e a caixa de mandioca, que é muito usada para fazer caldo e bolo, está em torno de R$ 30,00. A mandioca manteve essa média mesmo de preço. A batata doce teve uma oscilação que o ano passado estava bem mais cara. Este ano ela está mais em conta. E a cenoura está normal. Agora o milho, vou te contar, viu? O vendedor está comprando lá na roça por R$ 1.000 a R$ 1.500 a tonelada. E se o cliente de mercado, de sacolão, não for bem cedinho ao mercado do produtor, fica sem. É porque está vendendo demais. O Iago que está no sol, em cima do caminhão que o diga. Todos os dias está trazendo em torno de 8 toneladas para cá. Gente, só tem a palhada aqui, porque o milho mesmo acabou. Todo tanto de milho que chega aqui no mercado do produtor nessa época do ano é pouco. Vende demais, não é mesmo, Iago? Vende muito, bastante, por conta das festas juninas, tudo mais, as comidas típicas que encontra nas festas. Também milho assado, pamonha, pamonha frita. Como que está o mercado? Está comprando de quanto a tonelada? Onde você tem buscado esse milho aí para comercializar aqui? Hoje o mercado está girando em torno de R$ 1.000 a tonelada. E a gente está buscando aqui mesmo na região. Mas se precisar, a gente vai em outras regiões. Vai fazendo o que precisa para conseguir o produto. E milho combina com muitos pratos deliciosos desta época do ano. Gente, nessa época do ano tem muitas comidinhas, comilanças aí nas festas. E é claro que a gente vai ensinar uma receita deliciosa agora de pamonha assada. Uma pamonha que tem um toque todo especial, né, dona Magda? Isso mesmo. Um toquinho especial que eu vou falar no final para vocês. Mas é aquele toque de vovó, lembra aquela receita de vó? Receitinha de vó, aquela bem antiga, que dá aquele toquinho que todo mundo que comer vai lembrar da sua infância. Faz o seguinte então, papel e caneta na mão, porque agora a gente vai conferir quais são os ingredientes da nossa pamonha assada. Vamos precisar de 1 kg de massa de milho, que são cerca de 10 espigas. 1 xícara e meia de açúcar. 1 xícara cheia de leite. 200 gramas de queijo Minas. 2 colheres de sopa bem cheias de margarina ou manteiga de leite. E pitada de sal a gosto. Agora esses aqui, a gente conta já. Então eu vou começar a fazer a pamonha. Eu gosto de misturar, né, como é raiz mesmo, é receita de vó. Eu vou começar a misturar tudo em uma vasilha só, recepciente só. A massa, né, de milho. E eu gosto de misturar tudo com a mão. Eu coloco a massa de milho, eu coloco o leite, o açúcar, a manteiga ou margarina, a sua preferência. Aquela pitadinha de sal, né, o queijo ralado. Esse, gente, é o mineiro mesmo. Então é só dar uma mexida em tudo. E eu já vou contar o meu segredinho, né, que eu falei pra vocês. Antes do segredinho, qual que é o ponto que o milho deve estar? Mais mole, porque ela é uma pamonha cremosa. Ela não é uma pamonha pra cortar, ficar em pedaço, não. Ela é uma pamonha bem cremosa, sabe? Ela é uma pamonha com a consistência bem mais mole. Então o milho tem que estar mole. No caso, a massa precisa ser coada ou não? Não, não precisa ser coada. E melhor ainda, se você comprar o milho, né, e você ralar em casa mesmo. Eu gosto de ralar o milho em casa mesmo. Eu acho que fica, dá um sabor melhor, sabe? Uma consistência melhor. Mas se você não tiver como ralar em casa, pode chegar, né, aonde você comprar o milho. Compra, fala, eu quero um milho mais mole. E você compra na faixa de 10 espigas de milho, boa, bem granada. E dá um quilo, mais ou menos, de massa. Vai dar um refratário, né, mais ou menos desse tamanho. Não precisa de coar a massa. Diz que tem um toque especial, qual é? E esse toque especial, gente, em pamonha assada, nunca vai, né? Sempre vai o queijo, ralado e tudo. Mas eu coloco coco, né, eu coloco um saquinho de coco. Que no caso é 100 gramas de coco ralado. E coloco um vidrinho de leite coco. O leite coco e o coco ralado dá aquele tchan. 45 minutos no forno, né, a 180, 200, conforme o seu forno aí. Colocou no refratário, bem untado aí, ó. Refratário de vidro, tá untado com manteiga também ou margarina? Manteiga. Tá vendo como um quilo de massa dá certinho? Com a massa bem espalhada na forma, é só levar ao forno. O meu forno aqui é 200 graus, né, e 45 minutos. A pamonha já tá dourada e tem dica pra saber se tá assadinha. Faca saiu limpinha, tá vendo? Tá assadinha. Agora chegou uma hora maravilhosa. Melhor hora. E com o cafezinho, vai bem? Cafezinho da hora. Gente, tá maravilhosa. O leite de coco. E o coco dá um sabor todo especial. Todo especial. Ai, gente, que delícia, hein? Deu água na boca. Léo, se deliciona essa receita aí, nessa matéria, né, meu filho? Eu sei disso, eu sei bem como que é. Gente, vamos agora aos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Mais oportunidade pra você. Vamos lá, então, aos cursos. Em Goiânia tem curso de operação de GPS, máquinas agrícolas. O período é de 27 de junho a 28 de junho. Mais informações na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Temos mais oportunidades na tela aí. Também em Goiânia tem outro curso pelo Senar, dessa vez. Construções e Reforma em Alvenaria. Período de 26 desse mês a 30 de junho. Mais informações na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Olha só, vai lá, agarra uma dessas oportunidades, viu? E outros cursos, se você quiser saber mais, tem também o site que aparece aí na sua tela. E nessa semana que passou, foi comemorado o Dia da Agricultura Irrigada. Para incentivar o uso da tecnologia, que hoje é fundamental para garantir a produção de alimento, foi lançada em Brasília a Rede Nacional de Irrigantes, a RENAI. Essa rede reúne irrigantes de todo o Brasil. E tem como objetivo apresentar a agricultura irrigada de forma estratégica, como uma tecnologia de maior potencial para garantir a segurança alimentar e também ambiental. Vamos ver o que diz o Luiz Roberto Barcelos, que é presidente da RENAI. Esse setor do agronegócio brasileiro tem se mostrado cada vez mais importante na produção de alimentos, mais barato, sem expandir a área de produção. O uso da tecnologia através da irrigação é capaz de aumentar cada vez mais a produtividade em um mesmo local. E, portanto, isso significa mais alimentos, mais barato, e significa mais preservação do meio ambiente. Criamos também, então, recentemente, a Rede Nacional dos Irrigantes, que é a associação que vai cuidar dos interesses desse setor. O Brasil irriga pouco mais de 8 milhões de hectares, que é um volume muito pequeno para a extensão que o Brasil tem. Viu só, gente? O tanto de tecnologia que é empregada para que o alimento chegue mais seguro à sua mesa, mais saboroso e, claro, que pulsione também o agronegócio aqui do nosso país. Nosso último intervalinho é muito rápido. Já já eu te conto sobre o Prêmio CNA Brasil Artesanal, que vai escolher os cinco melhores queijos do país. E tem também aquela nossa receitinha deliciosa de hoje, é uma galinhada com piqui, e você sabe que ela é acompanhada de moda de viola, né? Quem vai preparar essa galinhada aí é o Darli Darleno. É já já, não sai daí. Voltamos com o Agro Record desse domingo. Segura aí que daqui a pouco tem receita, viu? E olha só, todo mundo gosta de um queijinho, né? E se for acompanhado de um café quentinho, então, hum, delícia. O pessoal lá em cima já está com fome. Perto do almoço, né, gente? Como não? E olha só, com a ajuda do público, o Prêmio CNA Brasil Artesanal escolhe os cinco melhores queijos do Brasil. Olha só que responsabilidade. A Carolina Rabelo mostra pra gente. Vários queijos pra degustação. Pra ser mais exato, 15 tipos de queijo. Eles foram separados por categoria pra que, assim, o público pudesse experimentar e escolher os preferidos. Essa foi mais uma etapa do Prêmio CNA Brasil Artesanal e terminou com cinco vencedores. O estande da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil foi montado em um shopping pra atrair o público. É uma iniciativa dentro do nosso programa de alimentos artesanais e tradicionais. A proposta dessa premiação é trazer mais visibilidade pra produção artesanal, aproximar o público consumidor dessa produção e estimular ainda muitos pequenos produtores que ainda não sabem como se formalizar, tem uma pequena queijaria, como agregar valor à sua produção e aumentar o seu mercado consumidor através desse concurso de qualidade. E agora, na terceira etapa, quem decide é o público. Aqui, a pessoa experimenta os queijos e avalia qual é o mais saboroso em cada uma das categorias apresentadas. É claro que eu não vou perder a oportunidade e vou avaliar também. Me dei bem, hein? Os meninos da nossa equipe também se deliciaram com os queijos artesanais e deixaram seus votos. Quem passou pelos corredores do shopping também aproveitou a experiência gastronômica pra conhecer a variedade de queijos artesanais. Funcionou assim. Depois de experimentar, era só preencher uma ficha com avaliação de 1 a 9 pra aquele tipo de queijo. Os primeiros eu achei muito forte. Não sei se é porque eu não tenho o costume de comer esse tipo de queijo. Mas os últimos, assim, foram incríveis. É a sensação mais diferente, né? A Camila Mineire, quando viu o estande, não poderia passar direto. Ela degustou, analisou tudinho e deu sua opinião. No fim, ela elegeu o favorito. Experimentei cinco queijos e desses cinco tem um favorito. E é um sabor, assim, realmente que encanta mesmo. Pra mim, eu gosto muito. O Sertório viu a divulgação e correu para o shopping. Ele, que é empresário e trabalha com alimentos, viu uma oportunidade de conhecer novos produtos pra levar ao consumidor. A gente veio pra tentar encontrar também alguma coisa legal pra gente levar e colocar no nosso produto, né? A gente tem alguns hambúrgueres que a gente gosta de fazer de temporada. E é neles que a gente quer colocar um queijo premiado, um queijo bom. Antes dos finalistas chegarem até aqui, mais de 90 queijos foram avaliados por uma comissão técnica. Os especialistas analisaram observando sabor, aroma e aspecto. Essas mais de 90 inscrições foram avaliadas tecnicamente pelo nosso parceiro, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Tiveram a Hercule a tarefa de selecionar cinco finalistas por categoria. E agora eles passam pela degustação por júri popular, pra ver o nível de aceitação. E, posteriormente, eles vão ter a história dos seus produtos também avaliada por nós. Agora, os cinco melhores vão receber um prêmio em dinheiro, cursos e certificados. A data final para o resultado ainda não foi divulgada, mas o público ficou empolgado. A gente tá lá com dois meses aí de hamburgueria aberta e a gente quer levar o melhor pros nossos clientes. E foi bem oportuno assim. Minha paixão é queijo, a segunda é queijo, a terceira é queijo de novo. Ah, deu água na boca aqui também, viu gente? Porque queijo é bom demais, né? Olha, e chegou aquela hora que eu amo do AgroRecord, que é a sua participação no nosso quadro Agro Responde. O Ronei, que mora em Brasília, quer saber por que as graviolas começaram a apodrecer antes de ficarem maduras. Olha o vídeo que ele mandou pra gente. Essa fruta, ela ficou desse jeito, pra mostrar como é que tá todas elas desse bichinho. Os frutos estão bons, mas tem alguns que estão dando muito esse bicho. Ronei, meu querido, a gente foi atrás dessa resposta, porque realmente a fruta em si, o fruto, tá lindo. Só que tá apodrecendo, né? Não dá. Nós corremos atrás pra saber o que você pode fazer, o que pode ser que tá acontecendo, viu? Quem vai responder pra gente é o técnico de fruticultura do Senar Goiás, Lucas Marquesan Nascimento. Vamos acompanhar. Respondendo a pergunta do telespectador a respeito do inseto que está atacando os frutos da graviola, esse inseto é um inseto bastante comum nessa época do ano. É conhecido como a broca dos frutos da graviola e ela vai estar atacando, como o próprio nome diz, os frutos. Além do ataque, onde ele vai estar consumindo a polpa, esse inseto também vai criar galerias dentro do fruto, aonde vão entrar fungos que vão causar o apodrecimento da polpa. E dessa forma, o fruto vai ficar impróprio para o consumo e também para a comercialização. Em relação às técnicas de controle, podemos abordar dois métodos mais simples. O primeiro seria fazer a catação dos frutos que estão afetados pelo inseto e fazer o enterrio dos mesmos, evitando que o inseto continue seu ciclo. A segunda forma de controle seria ensacando o fruto a partir do momento que esse fruto está com 2 a 6 centímetros de diâmetro. Esses sacos podem ser feitos com papel, jornal ou algum tipo de tecido. Em relação ao controle químico, existem produtos registrados para a cultura para esse tipo de praga. Entretanto, a sua aplicação deve ser feita com base na recomendação de um engenheiro agrônomo da região. Diante disso, o que a gente recomenda ser mais fácil seria fazer a catação dos frutos em terrio, que já estão atacados no caso, e posteriormente fazer o ensacamento dos frutos que estão se desenvolvendo. Ronei, meu amigo, faz aí, conta para a gente, claro, se isso deu certo. Vamos ficar torcendo que realmente o fruto da graviola e da sua graviola está lindíssimo, mas está apodrecendo, é esse bichinho aí que acabou contaminando a sua produção. E você também pode mandar a sua dúvida para a gente aqui no Agro Record. Olha só, grava um vídeo, de preferência na horizontal, ou tira foto, manda para a gente o que está acontecendo, que o nosso dever é correr atrás dessa resposta para você. E esse foi o quadro Agro Responde. E no clima das festas juninas, hoje tem uma matéria especial com a dupla Darli e Darleno, que além de mostrar o talento na música, a dupla vai ensinar a preparar uma deliciosa galinhada, sabe com o quê? Pequi. Oh, gente, meu povo, que clima bom, é clima de festa junina. E quando a gente pensa em festa junina, o que a gente lembra? Que elas nasceram onde? Na roça. E o que tem na roça? Música sertaneja da boa. E olha como eu estou bem acompanhada aqui, Darli e Darleno, meus queridos. E o Romerito também acompanhando aqui, né? Que bom ter vocês aqui na Record. Olha, é um prazer muito grande para nós, Darli e Darleno, acompanhado com o nosso maestro Romerito, que também tem sua dupla, Robson e Romerito, depois a gente vai falar a respeito disso aí. Então é um prazer muito grande, era muita vontade da gente participar desse programa, que sabemos que é audiência total no Estadão de Goiás, no Brasil inteiro. Obrigado pelo convite, estamos aqui para cantar para vocês. Tudo bem com você, Nayara? Tudo ótimo, melhor agora, né, Darleno? Seja bem-vindo também. E conforme ele estava dizendo, eu faço até uso das palavras dele, né? É um prazer nós estarmos aqui mostrando o que a gente faz, né? Que é cantar e alegrar você que está do outro lado. E quando eu falei, né, desse clima de festa junina, essas festas nasceram na roça. E vocês gostam dessa música de raiz, né? E nós que fomos nascidos e criados na fazenda, né? No sertão, aí que nós achamos. E, gente, olha, já vou dar um spoiler aqui, que hoje vai ter muita música boa, moda de viola, daquela de doer o coração, sabe? Prepara aí, se você está sofrendo, prepara aí. Mas tem também comida boa, né? Ah, sim, é comigo, né, Nayara? Quem que vai ser o nosso mestre Cuca? Olha, Nayara, é o seguinte, eu faço o meu franguinho caipira, do puro, mas é tradição mesmo de família, né? Eu faço. Agora, nesse outro aqui, nesse tipo de arroz cupiqui, é o Darleno que é profissional, ele que vai fazer hoje. Darleno, qual que é o nome? É uma galinhada, galinhada também que é típica de festa junina. Vamos, é, sim. Qual que é o nome dela? Vamos chamar essa galinhada de Darlie Darleno? Isso. Você tem tudo a ver. Ótimo, ótimo. Você tem tudo a ver, né? Isso. Bom. Mas antes, vamos de moda, vamos de música, vamos falar de vocês um pouquinho, né, essa retomada dos shows, da vida, a gente pode dizer assim, a retomada da vida. Conta um pouquinho pra gente dos projetos, dos sonhos da carreira. Nayara, a gente, todo mundo sabe que a gente teve uma época e dois anos difíceis pra todos, né? Não só pra nós da classe da música, mas em si, pra todos, todos os pessoal brasileiro. Vamos supor assim que a gente tá no Brasil, tem que falar no Brasil. Mas o mundo inteiro estava com essa pandemia muito feroz e agora, graças a Deus, está aliviando. Mas a gente ainda recomenda, usa máscara onde você estiver e local fechado. E tenha cuidado, mas tá começando a retomar as coisas. Já estamos na estrada, né, Darlene? Já estamos fazendo shows e muita gente já está também da mesma forma trabalhando já, graças a Deus, né? E a dupla já existe há algum tempo, né? Ah, sim! E a gente fica feliz em saber das manifestações das pessoas que curtem o sertanejo, o classe A, né? É o que a gente procura fazer com muito carinho, é o sertanejo que a gente gosta de cantar também. Já estamos aí com 13 dias gravados e um DVD e mais os outros clipes que a gente vai fazendo no decorrer da vida, né? Então a gente já tem uma apanhada de sucesso, que temos aí a Cátia Vechada, temos aí Desejo Trocado, temos também a Fotografia, Canção Blevocê, Anjo Lindo, Minha Serenata e muitas outras. Gente, a prosa tá boa, mas vamos de moda então? Vamos de moda. Pela estrada vou rodando e cantando Uma canção Conduzindo a moiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade no berrante Voando pelo sertão Adeus A música é muito bonita, gente, muito. Mas sabe o que eu tô sentindo o cheiro aqui? Adivinha de que? Você tá sentindo também, né? Sentindo já o cheirinho do começo da galinhada ali já. Piqui, gente, não tem como. O piqui tá na sua casa, o pessoal sente lá da porta. Piqui lá da sua região, viu? É, pois é. Vamos? Vamos pra galinhada? Vamos nessa. Vamos pra galinhada? Podemos começar pelo frango, olha aqui. Já tá preparadinho, picado, né? Quantos quilos? Aproximadamente um quilo e duzentas gramas, né? Aqui tá o arroz da melhor qualidade, muito bom. E aqui tá o piqui, conforme eu disse anteriormente. Lá da sua terra, viu? Do bom, ó. Carnudo. E aqui tá o milho verde, né? Aqui o alho. Aqui também o açafrão. E tem uma coisa muito interessante pra galinhada. Isso aqui, ó. É o caldo de galinha que dá um sabor, um toque assim, muito especial, pra acrescentar, pra fazer parceria com a galinha, com a carne aqui, né? Com o frango. Então aí, logo vem também, de primeira mão, vem o óleo. E em seguida vem o alho, que fica o tempero, ó, 10. Agora, Darlena, o tempero também é a gosto, né? A pessoa vai colocando, acrescentando, que ela mais gosta na cozinha, né? Inclusive aqui, o Nayara tá o urucum, né? Que dá um toque especial. Que dá um toque final na cor. Pra não ficar aquele frango doente. Pimenta do reino, tá vendo? Muito boa também. O açafrão, que dá um colorido. Sensacional. Legal, sensacional também, viu? E o milho verde. Aí no finalzinho tem aqui, ó. A salsinha, né? E a cebola. Cebolinha verde. Cebola verde. O frango tá fritando, né? Primeiro processo. É assim, é demorado pra ficar bem saborosa, né? Exatamente. Tem uma música que eu sei que vocês gostam de tocar e o público adora também, né? Carta fechada. Inclusive. Mas antes, por que essa carta nunca foi aberta? Se abrir a carta, vai perder o encanto, não é isso? Então a gente jamais vai abrir essa carta. Vamos deixar ela pra frente. Tá dando muito bem? Deixa quieto. É a música que marcou da vida. Inclusive, outro dia a gente tava num evento. Aí tinha um familiar lá do contratante, né? Ele chegou pra mim, por favor. Falei, será o que ele quer, né? Eu quero que vocês cantam pelo menos três vezes a carta fechada pra mim. É? Falei, fechou. Mas que bom que ele não pediu pra ler a carta, né? É, não, ele não pediu. Se fosse pedir também, não. É verdade. Vamos ver um trechinho, Darlene? Vamos ver um pedacinho dele pra você conhecer. Recebi uma carta fechada De uma namorada Que há tempo mudou A coitada escreveu inocente Não sabe que a gente já tem outro amor Hoje Meu amor não pertence a você Nada resta do nosso passado Eu já sou caçado E não posso atender É três versos, sabe? É, três versos, né? É. Então a gente, pra não tomar muito tempo, já mostra mais da dupla, cantamos só um verso. Olha, agora eu vou te falar, esse homem é correto, hein? Casou, não vai abrir a carta de jeito nenhum. Não. É, é o que eu falei pra você, se abrir vai dar problema. E sabe o que tem tudo a ver com o campo? Uma galinhada com pequeno. Com certeza, eu tô sentindo com essa galinhada aqui O pessoal da Record já sabe que eu gosto de comer. Eu vou aprendendo essas receitas e vou fazendo lá em casa, viu? Eu gostaria que você me explicasse como faz pra comer, assim, gostar de comer e não engordecir. Nada, gente. É a altura até chegar no pé e cabeça, é tudo aí. Vai se distribuindo pelo caminho. Eu gosto de comer, mas tô bem forte, né? E você não, você tá legal. É porque vai distribuindo. Mas vamos dar uma olhada nessa galinhada? Vamos, vamos nessa. Vamos lá, gente. E a gente segue aqui agora com o nosso chefe, né? Que chefe, gente. Olha só a honra. Tá lendo? O primeiro passo de todos é colocar o frango pra fritar. É, o frango já está frito, conforme você está vendo aqui, ó. Tá bem douradinho, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirá-lo, ó. Só o pessoal de casa saber quanto tempo, mais ou menos, pra fritar. Aproximadamente 40 minutos. E já põe o temperinho ali no frango. Depende, pode, depende da quantidade também. Vai que ele demora um pouquinho. Importante ele estar nesse ponto aqui, ó, bem dourado. Retirado o óleo e agora, próximo passo. Retirado o óleo e agora eu vou colocar a cebola. Hum, esse cheirinho, hein? Vou dar só uma mexidazinha aqui. E vou vir também com o alho. Aqui está o alho. E é rápido, né? É rápido, porque isso aqui, como a gordura está bem quente, né? Então, a gente tem que abreviar. Ser rápido. Olha só, gente. Aproveita aquela raspinha do frango, né? Nossa, que delícia. É a rapa que a gente fala. Agora vou acrescentar o piqui. Pensa. Olha só, dá uma mexida. É porque se eu colocar o piqui diretamente no arroz, ele pode ficar um pouco cru, né? Então, aí está o segredo. Ele vai ficar bem cozido, porque ele está sendo colocado um pouco antes. O piqui já está pré-cozido, né? Está um pouco frito já. Agora a gente vai acrescentar o açafrão, para dar o colorido especial, caldo de galinha. Agora vamos acrescentar um pouco de água e tampar, né? Para que ele já cozinhe por inteiro o piqui. Agora mais uma etapa do preparo. Está quase lá, né? Está quase. Agora a gente vai... Eu vou acrescentar parte do tempero, que ficou faltando. E vou acrescentar agora o frango. Já fritinho. Já fritinho. Já está preparado, né? Frito. Agora vou acrescentar o milho. Agora me conta, mais ou menos uns 15 minutinhos? Por aí, de 15 a 20 minutos. E nesse tempinho que vai ficar aí cozinhando... Vamos fazer uma moda? Bora. Vamos lá, vamos lá. Quase 40 anos de história, muito chão rodado, muito sucesso. Dá para a gente ouvir um trechinho de alguns sucessos de vocês? Vamos nessa. Olha! Quem viu por aí na cidade, o anjo lindo que morreu, que faz amor para enlouquecer, e tem nos lábios doce mel, por Deus me ajude a encontrar, antes que eu morra de paixão. Olha! Que lindo! Olha isso aqui! Que colorido, que espetáculo. Como a gente falou, todo esse processo é realmente de comer com zói. Né? Desse jeito? É verdade. Com zói. Com zói. É com zói. Desse tipo. E eu vou te falar que o cheiro tá impecável. Eu posso servir você? Pode. Tá bom. O tempero tá correto? Não está salgado? E não falta sal. não tá aquele gosto forte gente faz em casa viu você não vai arrepender não gente eu comi nessa matéria mas comi repetir umas duas vezes o que estava muito bom não estava com gosto assim muito forte do piqui estava na medida certa delicioso olha obrigada essa dupla incrível que queridos que eles são todo mundo rumerito também aqui na sanfona com a gente as mulheres ali né as esposas estavam dando uma mãozinha viu então eu agradeço também e você viu né faz em casa depois conta pra gente ficou gostosa também desse jeito e olha o nosso agro recorde hoje termina aqui como passa rápido né a nossa companhia que é muito boa sua companhia muito boa pra gente a gente faz o agro é pra você é pra te deixar muito bem informado sempre com as notícias do campo e claro levar oportunidade viu uma excelente semana pra você curta seu domingo ea gente volta a se encontrar no próximo tchau e aí e e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto